O tema de extrema relevância para a sociedade brasileira são as crianças. Lá, as crianças são depositadas no futuro da sociedade brasileira. E para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com a presidente da nossa comissão da Criança e do Adolescente, da Proteção da Criança e do Adolescente, doutora Simone Caetano, e doutora Adriana Alessa, que é a vice-presidente. Elas estão aqui, são atuantes na nossa comissão, que eu retomo a fala inicial, extremamente importante. Obrigado, doutora Simone, pela... Imagina, é um prazer estar aqui, poder contribuir, para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, como você disse. A criança é a prioridade absoluta no nosso país e tem que ser efetivamente. Protegida, cuidada, obrigada pela oportunidade de estar conversando. Um tema super importante da criança, que é o futuro da nação. Vamos lá. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou agora, em julho, 33 anos. Ele é, na verdade, um ato posterior à Constituição que cria, também direciona para os municípios criarem os seus conselhos tutelares. E aí você depois tem uma lei ampla, completa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora a legislação seja completa, como várias legislações, ambiental, o Código Consumidor, eles têm alguns entraves. Os entraves, justamente, a nossa sistemática, a nossa formação, que vai vir desde os profissionais, o nosso judiciário. Esses são os entraves que a gente enfrenta por acúmulo de trabalho. E aí, fazendo um paralelo a isso, na verdade, não um paralelo, um balanço desses 33 anos de ECA, e a gente estava conversando aqui fora, a legislação é completa. Mas a efetividade, a execução dele, quais são os problemas enfrentados dentro do sistema? Eu acredito que seja, como você disse, 33 anos, a gente está sempre conhecendo, sempre modificando, a sociedade é outra, os problemas, as coisas vão acontecendo, essas interpretações, também os crimes, né? O caso da lei Herri Borel, o menino que foi por violência doméstica. Então, tudo isso, a gente tem que estar atento que a sociedade, a família, hoje, é outra. Não é a mesma de lá, da década de 90. Então, tudo tem que ser de uma forma, assim, muito dinâmica. Eu digo que a criança tem pressa, nós precisamos salvar nossas crianças. E a dificuldade maior de tudo isso é porque esse período pós-pandêmico veio muito, deixou muitas sequelas. A educação dessas crianças tiveram um hiato muito grande, muitas não conseguiram acompanhar, estão com uma defasagem pedagógica muito grande. E as escolas estão tentando, de qualquer forma, cada um a seu modo. E aí eu relevo e digo que sempre o professor, a função dele é primordial. Nós temos que ter uma formação excelente e a formação é contínua. A gente sabe que a motivação do professor é muito importante para poder ajudar essa família, esse pai, essa mãe, que perdeu o emprego, perdeu parentes, entes queridos que ajudavam aí na educação de seus filhos. E aí ficou tudo muito difícil. Adriana, você sabe que a internet, ela vem a auxiliar em algo que sempre aconteceu, que foi a violência contra a mulher, contra a criança. Enfim, sempre existiu na nossa sociedade. O motivo da nossa sociedade explica historicamente, tem explicações. E aí ela citou a lei do Henrique Borel, mas se nós tivermos crimes ao longo do tempo, crimes que ganham repercussão, até pela condição financeira, porque se você teve o caso dos Nardone, teve no Rio Grande do Sul um médico que matou, lembra uma criança, eu não lembro o nome do menino, mas foi de repercussão, quer dizer, repercussões, mas é algo que acontece todo dia nas zonas mais pobres. Sim, infelizmente esses casos acontecem, mas a gente pode pegar esses casos para evoluir, para aprender como que a nossa sociedade está enfrentando atualmente, e criar novas leis, atuar mais, que nem a doutora Simone estava falando, aproximar mais a família da escola também, para cuidar das crianças, isso é muito importante também. Olhar a sociedade, como que estão, para a gente olhar nossas crianças. Esses casos servem só para... Esses casos servem de parâmetros, são importantes, embora as crianças, aquela criança do elevador também, exatamente. Isso! Na Bahia, mas o que acontece, elas ganham repercussões, porque são crianças que vieram de situações financeiras melhores. Mas elas auxiliam, auxiliam, desculpe, as pessoas também que estão em periferia, que acontecem, assim, diariamente. Então, por mais que sejam, o olhar da sociedade acaba sendo para essas crianças mais favorecidas que foram criminosas, mas também elas servem de exemplo, né? Um despertar, porque aí eu digo, não precisa acontecer o pior, mas, infelizmente, já que aconteceu, vamos prevenir para que não aconteça mais. Então, a prevenção é muito importante. Então, a gente percebe que nós teríamos que prevenir mais, né? Porque depois, como disse, não tem remédio, remediado está. E nós não queremos isso, nós queremos o quanto antes prevenir, evitar, deixar que isso não aconteça. Porque são muitos os casos de violência, de abuso contra a criança, contra o menor, muitos casos de vulnerabilidade. Nossa cidade é uma cidade muito grande e a rede de proteção tem que estar atenta. Nós estamos fazendo todo aí um esforço. Agora vamos ter novas eleições para conselheiro tutelar dia 1º de outubro. Vão ser eleitos 15 novos conselheiros. É importante, muitos estão na recondução, né? Mas é preciso olhar o perfil do conselheiro. O conselheiro tem que ser uma pessoa destemida, valente. Ele tem que não ter certeza, mas ele tem que ter o menor indício todos. Professor, que também está muito ligado, que está em contato maior com a criança, ali no dia a dia. Por isso que eu sempre reforço. Professor é a continuação daquela criança na família. E aí ele percebe do comportamento, no desenho, como é que é aquela criança, como é que é aquela família, a mãe que deve estar sozinha criando. Então, a gente percebe que nós precisamos dar força, mais força para a família, para a escola. O conselheiro tem que atuar, o Ministério Público, a Defensoria. É um desafio muito grande, porque houve, naturalmente, uma mudança na sociedade. Embora a essência do ser humano permaneça independente de onde seja a sociedade, esteja a sociedade evoluída ou não, a essência está lá. E aí é uma coisa que a gente bate. Para formar a essência, você precisa formar o caráter da pessoa. E a gente precisa disso. E aí tem um fenômeno muito grande que não existia. Antigamente, você tinha um tipo de educação, talvez mais austéria, mas também tinha mais respeito. E hoje em dia você tem um passe livre. Então, é muito difícil, onde a lei do ECA fala, olha, na punição, e não entender como punição. Mas até que momento você vê essas situações onde os professores em rede pública são espancados por alunos de 13, 14 anos. Como você ser um pouco mais, não severo, mas educador, com um pouco mais de disciplina, isso é um grande desafio. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade atual. As crianças que praticam essas violências contra os professores, elas não estão com uma base familiar estruturada em casa. Isso, como ela falou, os conselheiros tutelares observando a atitude das crianças podem prevenir esses acontecimentos também. Ficar fiscalizando, não sei se seria a palavra certa, mas ficar controlando... Exercer o que a lei prevê, né? Eu sempre digo que, na verdade, a gente não precisa reinventar a roda. É aquilo que a gente tinha conversado. Lá antes de Cristo, 570, Pitágoras já dizia, é preciso educar as crianças para não ter que tolerar os jovens, para depois não ter que sacrificar esses jovens. É preciso que as crianças sejam educadas para depois não precisar punir esses jovens, esses adultos. E a gente sabe disso. Temos que investir. A lei do marco legal da criança, que é de 2016, diz isso, que a criança tem direito a brincar, a lazer, a educação, a saúde, que ela precisa, ela não pode ser submetida a castigos violentos, exagerados. É aquilo que você falou. Lá atrás, eu apanhei da minha mãe, a gente não tinha muito o que conversar, e às vezes a situação era um pouco desmedida, né? O nervoso do pai, da mãe, pega o chinelo e bate no filho. Não é isso. Hoje a gente tem condição de conversar com os filhos, de mostrar o porquê. Antes não existia. A gente perguntava porquê, e o pai falava porque sim, não vai. Hoje você consegue conversar. Olha, você não vai porque é perigoso. Eu não quero você tomando bebida do copo de ninguém, porque já teve precedentes de boa noite cinderela, de baladas. Então, filho é uma preocupação constante. Ter filhos, eu digo que toda profissão, a gente tem que ter um talento, mas para quem é pai e mãe, você também tem que ter um talento para ser mãe. E é por isso que o ECA também diz, existe a mãe que está em situação vulnerável, ela tem possibilidade de doar aquele filho, não precisa jogar na lata do lixo, ela pode procurar a defensoria, a vara da infância, entregar essa criança. O ECA dá todas as instruções. A questão do acolhimento familiar, aquele pai perde o poder familiar porque teve um problema, porque bateu, violou, teve denúncia, o juiz investigou, afasta aquela criança da família, e aquela criança vai para um programa de família acolhedora. Santos, nós temos o programa. Agora, você tem que, você falou do Pitágoras, Pitágoras, o professor de ciência era matemático, ele era um educador. E ser um educador, você vislumbra essa importância. E aí, a gente tem vários problemas. Nós temos, por exemplo, quando saiu nos anos 90, a gente tinha outro tipo de problema. A violência, e é outra coisa, você não tinha acesso às pessoas. em 88, 89, 90, não é como agora. Já tinha, lógico, uma grande, a demografia brasileira já era bem relevante, mas a gente não tinha um problema de acesso em várias áreas. Hoje a gente tem. E nós temos, temos um problema. Isso aqui, isso aqui dá, as pessoas, a criança, o adolescente que vê alguém dançando e ganhando dinheiro, alguém como ele fazendo isso, ele quer largar tudo e fazer igual. só que em mil casos, dois dão certo. E é momentânea, essas pessoas também que fazem sucesso, elas não estão preparadas para deixar de ter sucesso. Esse é um dos grandes, além dos problemas que a gente tem usualmente no nosso sistema, com relação à ação dos conselheiros tutelares, o próprio judiciário, porque tem um acúmulo de serviço e tudo mais, a gente tem um outro problema também, com a formação disso. Então a gente não tem, talvez a gente conversa, dialogue mais sobre a violência, por outro lado, a gente não tem a linha, aquela linha tênue entre punição, conversar, a conversa, às vezes, o adolescente enxerga com, ah, ele é meu amigo, meu pai, e ele não é. Sim. Então, tem um universo complexo. A gente percebe que muitos pais confundem a educação dos filhos, ah, eu sou amigo do meu filho, pode ser amigo, mas o amigo também diz não, o amigo também corrige, o amigo não é bonzinho todo o tempo, porque esse realmente não é a função do amigo, o amigo é se preocupar com você, é cuidar de você. A ministra Nancy Andrigue diz, essa fase célebre, que amar, cuidar, amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever. Todo pai e toda mãe precisa cuidar dos seus filhos, e o cuidado é exatamente isso, é estar atento, é acompanhar, é saber com quem o seu filho vai, aonde ele está, qual é o momento, isso sim, porque tudo é a educação. A educação, o conhecimento, é o conhecimento que transforma você, é o conhecimento que leva você a ter um bom emprego, eu sempre digo isso, o peso da caneta é muito leve, se você estuda, você vai ser alguém, na sua profissão, que vai, é o caso do juiz, uma canetada, ele vai, quanta coisa ele resolve com uma canetada, é leve, mas aquele que não estudou, que não teve a possibilidade, ou que não quis, né, estudar, vai carregar muito peso, vai ser mandado por muita gente, vai ganhar muito pouco. O que acontece também, que agora a estrutura familiar modificou dos anos atrás, antes a gente tinha as crianças que tinha, mãe, pai dentro de casa, mãe, agora as mulheres empoderando, indo para o mercado de trabalho, acaba que as crianças, elas ficam, sem essa estrutura familiar antiga, e acaba que não tem. Toda essa educação importante. Eu discordo um pouquinho, porque o pessoal humilde, sempre, a mulher sempre teve que sair e largar o filho, ela sempre trabalhou isso tudo, a gente tem uma, hoje realmente uma, as mulheres, hoje no mercado de trabalho, se você comparar realmente, nos anos 70, até o começo dos anos 80, ela tinha uma outra figura, hoje as mulheres... Sim, mas as mulheres trabalhavam, mas eram outras mulheres que cuidavam, eram as vizinhas, eram outras sociedades. Hoje não, hoje as crianças não ficam sem ninguém, elas ficam totalmente largadas no celular, na televisão, elas não têm a estrutura que nem tinha. Hoje o número de divórcios é muito maior, então as mulheres, não são todos, lógico, todos os casos, mas na maioria das vezes ficam com a gorda e elas trabalham também. Sim, aí fazer projetos de amplitude da escola, tempo integral, até período noturno, porque quando a família trabalha em restaurante, trabalha no shopping, com quem que ficam as crianças no período noturno, e aí se as crianças ficam sozinhas, elas ficam vulneráveis. Por isso que a escola teria que ser uma segunda casa, né? Exatamente. E aí, até para a gente avançar um pouco no assunto, tem só, Platão já dizia sobre o conhecimento, ele falava, sempre ministrava qualquer que seja a sua, onde ele parava lá com seus discípulos, ele falava que o conhecimento liberta os homens, né? Depois essa frase foi repetida por vários outros filósofos e por várias outras pessoas, educadores. Mas, para a gente até avançar, porque são temas importantíssimos, a gente tem alguns problemas que surgiram, outras soluções, as soluções são as legislações específicas de casos, infelizmente, que aconteceram, e você tem uma vigília maior e uma execução maior do judiciário que entende, é mais sensível a essas questões do juiz que vem, são uma outra, são progressistas, vão mudando o entendimento, mas nós continuamos com esse, para mim, o maior desafio realmente é a formação da sociedade, a escola, entender isso tudo. Falando de escola, tem um tema muito polêmico que é a questão envolvendo a inteligência artificial, envolvendo a tecnologia, envolvendo os livros. O governador de São Paulo, ou seja, tentando até diminuir o analfabetismo, tentando, a intenção foi boa usando a tecnologia, mas a gente tem ainda um probleminha com relação, eu entendo, para mim, ainda porque a didática do livro, nesse momento da criança com 10, 11, 12 anos, eu ainda acho que o livro físico é muito importante. E certamente, vai deixar o distinto. Sim, mas essa mudança teria que ser gradual, né? Então, a maneira, eu acho que a gente tem que se atentar a mudanças drásticas. Nós temos o livro até hoje, o programa nacional do livro vem desde a década de 90, lá, de 70, e, na verdade, nós sempre tivemos o apoio, o livro é o apoio pedagógico, né? Para a mãe, o que a professora está dando, o que, porque, na verdade, a tecnologia, é lógico, vem ajudar, vem tomar conta, mas nós não podemos nos ater justamente a um meio só. O livro é uma ferramenta importante. Inclusive, eu, particularmente, não gosto de fazer leitura de livros no computador, na internet, a tela é muito. Eu compro livros para o meu escritório, eu compro, eu quero, eu carrego o livro, eu estou no meu momento de lazer, eu faço as anotações, porque, e os professores também. Então, existem uma parte grande dos professores que ainda não estão totalmente tecnológicos, que ainda estão, porque são professores que sempre fizeram e tiveram essa prática. Então, eu acredito que a intenção da Secretaria de Educação do Estado pode ter sido boa, mas teria que ter ouvido, teria que ser gradual, pode ser que mesmo para o ensino médio e fazer essa transição, né, aos poucos. Porque tudo que a gente muda drasticamente, cria... E não é toda criança que tem esse acesso para continuar os estudos dentro de casa. Então, ficaria restrito à escola e não conseguiria continuar com a gente. E cai nesse mesmo dos problemas que a gente está falando desde o começo, não, a gente está falando desde o começo da entrevista, que é, às vezes, a ausência de força do Estado ou força, falta de dinheiro, a estabilidade econômica, difícil acesso, tudo que ele está falando dessas brechas que tem, o que ocorre no nosso sistema, esse é mais uma delas, porque a rede pública, às vezes, vamos falar na nossa região, não estou falando nem na... São Paulo é o Grande São Paulo, estou falando aqui na nossa região. Às vezes, as pessoas demoram para chegar, desde greve de ônibus, às vezes, o pai não tem como trazer e aí não tem dinheiro. Sofrem, é justamente isso. Não tem internet gratuita. Você vai ter um computador, um celular, nós vimos isso na pandemia, o celular era da mãe, mandavam-se as lições, o celular estava com a mãe, a professora tinha que ir na escola e imprimia. São escolas muito carentes que a maioria, 90% das crianças, não tem acesso à internet. Sem contar que o acesso no celular da criança, ela vai dispersar, vai abrir um joguinho, vai fazer alguma coisa, não vai se concentrar no estudo, que é o que importa. Essa disparidade é que na prática a gente sente a disparidade econômica e que não estamos falando da rede privada. Eles também têm condições e obrigatoriamente eles já estão passos à frente da rede pública. Então, eles já estão se adaptando com a tecnologia desde que nasce e ganha um tablet. Sim. Os pais já os educam para isso, para a tecnologia. Eu acho perfeito, que faz parte. Eu acho que a rede pública, daqui cinco anos se a gente fizesse a entrevista, a gente fala, pô, talvez hoje poderíamos fazer isso. Mas incentivar, não fazer uma coisa drástica. Teria que ser a longo prazo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e teria muita coisa para fazer. Só para terminar, após esses 33 anos de legislação, eu queria que se fizesse realmente, se está sem resuminho, eu sei que para a gente matar pouco tempo, o que a gente tem de positivo e o que tem de negativo após a legislação. Eu sei que tem muita coisa, mas é só para aí. Sim, teria. Fazendo uma síntese, a legislação é excelente, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela aborda os aspectos da adoção, do acolhimento, do apadrinhamento, dos direitos, dos deveres das crianças, obedecer os pais, respeitar os funcionários da escola, os professores, ter direito à educação, ao lazer, mas o problema ainda é, passados esses 33 anos, nós não conseguimos dar ainda a efetividade nessa lei. Eu acho que é isso que nós entramos em governo, saímos em governo e não existe uma continuidade, não existe uma prática efetiva para que a coisa se perpetue. Nós acabamos de dar o exemplo agora dos livros. É uma pena um programa de livro tão bom, tão efetivo e que se decide lá em cima porque alguém pensou que isso vai ficar truncado. Tomara que ele reveja essa situação e a gente consiga reverter. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem várias informações sobre o Conselho Tutelar, é um estatuto completo que é importante seguir para continuar protegendo as nossas crianças e a gente evoluir cada vez mais. Eu quero agradecer a presença da Simone e da Adriana que trouxeram aqui de maneira clara, sucinta, porque foram diretas a um ponto. Esse ponto que a gente tem que trabalhar muito mais. A OAB faz o seu papel institucional e social porque nós somos um pilar da sociedade, um auxílio, um tentáculo do Estado, embora uma instituição que a Líder gere sobre advogados, privados, nós temos uma função social muito grande e nós aqui desempenhamos. Então, nada como conversar sobre o futuro das crianças para a gente, repetindo, ter uma sociedade forte. Eu quero agradecer. Obrigado pela presença. Obrigada a você, obrigado a todos e vamos em frente. Coragem. Tá bom e até a próxima.